Cantem uma nova canção a Deus o Senhor, Salmo 96, versículo 1 A música é uma das maiores expressões de alegria do ser humano. Uma pessoa feliz está mais propensa a cantar do que uma pessoa triste. A tristeza até provoca um lamento, mas é na alegria que se canta com mais facilidade e mais entusiasmo. Quais os motivos que temos para cantar? O Salmo 96 começa com um convite para cantar. Cantem uma nova canção a Deus o Senhor. Por que as pessoas deveriam cantar? A primeira razão que o Salmo apresenta é porque Deus nos deu a salvação. Quem confia em Deus, vê que Deus nos salva sempre. Ele nos salva de todos os perigos que nos cercam diariamente. Ele também nos salva eternamente. A bondade de Deus não se vê apenas olhando para o futuro. Ela aparece no dia a dia. Nas coisas da natureza, vemos a mão de Deus. Ele faz nascer o sol. Ele nos dá o alimento. Ele nos protege dos perigos. Ele nos socorre em nossas aflições. Ele está sempre conosco. Por vezes, a perspectiva com que olhamos a vida pode indicar que não há esperança. Muitos acham que os maus prosperam e os que confiam em Deus vivem em sofrimento. Mas a perspectiva correta de olhar a vida é vermos tudo com os olhos na eternidade. E aí vemos a bondosa mão de Deus que por meio de Cristo nos salva. Aquilo que parece ser um grande problema, na perspectiva da eternidade, se torna algo mínimo. E quando olhamos como Deus cuida e salva os que nele confiam, temos vontade de cantar. Essa mudança de perspectiva é uma das razões principais para louvarmos a Deus. Temos vida e vida eterna. A canção que cantamos a Deus sempre é uma canção nova. Quando olhamos para a bondade de Deus, que se renova a cada dia. Deus seja louvado por tudo o que Ele faz por nós. Oremos Amado Pai, queremos cantar um hino de louvor ao Teu amor e à Tua bondade. Tu cuidas de nós e nos salvas. Em nome de Jesus Cristo. Amém.